Na BR-458 Santana do Paraíso, o homem de 51 anos ficou gravemente ferido em um acidente. A vítima estava em uma motocicleta e bateu em uma vaca. É, a vaca estava solta na rodovia. É, a vaca soltou lá do pasto, ficou na rodovia e teve a colisão. A Gisele Feira que vai contar sobre isso. Boa tarde pra você, Gisele. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos que nos assistem. Este acidente aconteceu na BR-458, no quilômetro 141, trecho que pertence à Santana do Paraíso. Pra as pessoas entenderem, a BR-451 é a rodovia que segue sentido a Caratinga. Quando em um determinado trecho, o motorista de 51 anos acabou batendo em uma vaca que estava solta na pista. Muito perigoso, né, Nico? A vítima, ela foi atendida pelo corpo de bombeiros e também pelo SAMU no local e foi levada a um hospital daqui de Patinga, gravemente ferida, onde ficou internada, inclusive pela gravidade dos ferimentos e as condições ali que ela chegou no hospital. Não foi possível nem a vítima mesmo relatar o que teria acontecido. Olha só, a informação que a gente tem aqui é que essa vaca, o animal, possui a marcação J3J3 e o proprietário do animal ainda está sendo procurado. Eu volto com você, Nico. Essa identificação do animal é importante pra saber de quem é, né, porque nenhum proprietário deixa o animal solto. Às vezes o animal se estoura uma cerca lá, né, tem que conferir isso. Agora, Gisele, é dramático isso. Eu já perdi um grande amigo, vítima de um acidente de moto, né, colidiu-se com a égua, né, com o quadrupede. Não sobra nada. Nesse caso aí, o rapaz ainda ficou vivo. Eu já perdi um grande amigo, né, com o quadrupede.